time é a minha primeira entrada do dia que hoje eu peguei nesse terceiro toque aqui entrei agora tem um pico de vela essa região vamos ver se vai respeitar ou não é vamos ver aqui vamos ver os outros pares já começamos a dia que abrir agora o gráfico é ver essa oportunidade tracer a linha tendência de alta vamos ver se vai respeitar essa região e tem um regiãozinho legal aqui também se ele vem chegar por aqui só sei que respeite aqui tá uma forte tendência de baixa também uma regiãozinho aqui assim ó nesses pavios aqui você vem tocar por aqui assim entra que tá brigando em cima da taxa acredito ainda que nas próximas velas ela deu uma retraída esse paque já tá meio feioso esse paque tá bem bem legal de ser para a atração ó quantos pavios aí deixando e retraindo bastante aí então vamos ver nada aqui tá brigando vamos ver se vai dar boa não ah aqui é aqui também tá tá tão bom é pode ser que eu leve alguma sobre exemplo que eu espalho gbp é tão com as velas muito grande prova que era para ter pegado em cima da minha região aqui ó da ltp lta então talvez ele vai respeitar lta e vai deu troca aí para gente aí vamos ver nada deixa eu ver se aparece algum outro pa por aqui deixa eu ver se tem algum outro pa legal aqui para gente deixar preparado Aldi sempre gosto também do Aldi mas respeitando bastante respeita muito a linha tendência porque a linha tendência de alta aqui tá se tornando um suporte para região e se você observar essa vela aqui deixou um pavio deixou um pavio deixou um pavio várias velas deixando pavio aqui ó tá vendo aqui várias velas essa vela aqui ó chegou aqui reverteu tá vendo então mostra claro que eu só vou entrar por isso eu entro por causa da linha tendência de alta confluindo com essas outras regiões então primeiro aí do dia deu boa beleza cara você acabou de vir uma operação ainda tem mais quatro operações aqui explicadas para você mas como contribuição você gosta por manter esse vídeo assim esse tipo de vídeo então deixa aquela moral deixa aquele like se inscreve aqui no canal que eu sei que tu não é inscrito né escreve aí porque é que eu quero ser consistente não velho então bora ser consistente você escreve aí no canal ativa o Sininho dá uma olhada lá no Instagram botando muito conteúdo top para você lá também Beleza então vamos lá para análise e vamos continuar ficar bonita parada voltando aqui a gravar essa vela vem de um pico mais ou menos por aqui eu pego agora tem que dar um pico aqui tem que dar um pico aqui em cima eu pego novamente peguei essa daqui porque não gosto de pegar aqui posso levar um troll que é a hora das sete horas eu sabia desse risco e no momento que eu falo das horas das sete horas é o fechamento da vela de uma hora normalmente lá às vezes dá um pico de vela que é o que tá acontecendo aqui porém eu peguei aqui ó porque olha o pavio que essa região deixou olha o pavio que essa região deixou e depois ele ele veio e fez um candle verde ou seja mostrou a força aqui é dos candles até botar aqui uma anotação para você ver ó esse carinha daqui deixou o tamanho da vela da do pavio que tá deixando ou seja região que tá empurrando o preço aqui beleza e depois a próxima vela verde confirmando que teve uma força muito forte aqui empurrando o preço show beleza aí o que acontece unindo com a tendência de alta aqui temos uma tendência de alta ou seja uma micro de alta uma lta tá tocando novamente na lta não é o melhor o melhor toque sempre vai ser o terceiro toca aqui é o melhor porque a gente consegue pegar uma região legal porém como eu unir tanto essa confluência com essa daqui eu entrei se fosse só lta eu não tinha entrada porque já tinha tocado e a tendência que ele rompa aqui porém como ele formou esse padrãozinho aqui e deixou esse pavio muito grande aqui ou seja a força aqui bem forte dos carinhas dos vendedores então eu aproveitei essa entrada foi um pico de vela e foi bem no começo da vela então ainda temos aqui um minuto de operação vamos ver se vai dar boa ou não independente do resultado eu sei que eu fiz uma boa análise porque ó tá respeitando bastante até agora tá vendo vamos ver se aparece alguma outra coisa aqui para gente que eu não entrei porque ó nasceu vela muito próxima até pode até respeitar aqui ó ela chegou até aqui em cima e agora tá retraindo pode até respeitar o terceiro toque porém a vela nasceu aqui ó e olha essa outra vela aqui ó vela de força sem pavio aqui é nessa região tá mostrando a direção de alta e até a micro tá de alta então a probabilidade de romper aqui é muito alto beleza então essa aqui também esse gráfico aqui tá bem legal quantos pavios estão deixando a probabilidade também de fazer retração em algum suporte alguma resistência bem alta olha o pavio que ele deixou aqui então mostra aqui essa região aqui essa lta aqui tá bem forte tá vendo além de ter deixado outros pavios aqui nessa região então a probabilidade aqui que aconteça que eu tô achando aqui que vai acontecer essa região aqui vai ficar testando 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 e não vai conseguir ultrapassar não vai conseguir ultrapassar ela deu um pico de vela aqui ó pode ser que tá dando trollada aqui não beleza aqui tá sendo um tranquilo vou até registrar aqui e gravar lá por insta então tá sendo uma entrada bem legal beleza então vocês viram né a região região forte respeitou bastante você viu como respeitou bastante que o pavio que ele deixou aí foi bem forte então peguei duas entradas no mesmo par isso aí é muito legal porque o que acontece para que eu vou mudar de par se aquele par tá respeitando bastante então eu gosto de operar no mesmo papo que tá me dando resultados não vou mudar só vou mudar se ele realmente me trollasse e aqui agora no sdk de ó olha como respeitou o terceiro toque mesmo a vela nascindo bem próxima ele respeitou bastante tá vendo chegou até aqui em cima e voltou para a zona mostrando que o terceiro toque aqui é bem forte mesmo em micro entendeu mesmo que a micro aqui tá sendo de alta porém essa daqui a macro tá sendo de baixo e respeito o terceiro toque da macro e respeito legal vamos ver se aparece outra oportunidade aqui para gente então time peguei mais um aqui no mesmo par no mesmo pano em outro par eu peguei nessa região nos segundos finais não recomendo não recomendo só peguei porque deu um pico de vela na região que eu queria que era mais ou menos por aqui mesmo assim não recomendo fazer esse tipo de operação é bem arriscada como hoje já tô no lucro eu arrisquei essa operação porque nos 30 segundos finais ele deu um pico aqui explodiu travou e depois eu sabia que tava retraindo porque ele tava não tava conseguindo é passar dessa região possa ser que trolem claro que pode ser que trolem porém acreditei nessa região porque porque a gente tá numa tendência de alta aqui numa micro de alta beleza e uma região que ele vinha deixando pavio também ó também aqui ó deixou pavio aqui deixou deixou pavio aqui depois da vela verde aqui ou seja processo de reversão de mercado então essa região Zinho aqui era uma região de força dos compradores ou seja compradores iriam empurrar o preço e como ele chegou aqui no finalzinho acreditei que a última vela de M1 ela iria não conseguiria ultrapassar essa região então assim eu vi que foi um pico de vela tava vindo sambando aqui na tela ele vinha tocava e voltava vinha tocava e voltava ou seja sem força para 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 romper então arrisquei aqui mas eu só risquei porque eu estava no lucro lembrando só risquei porque eu estava no lucro se eu tivesse para mão de soros eu não entraria nessa entrada fica aí a dica não entre no último minuto só entre se você tem a certeza se tiver com o lucro em cima consegui entrar em mais uma aqui agora e no gbp chf deixa eu ver se daqui está parece alguma coisa acho que tá boa aqui aqui também porque vamos ver o que que vai dar aqui porque eu entrei estamos aqui na tendência de baixa beleza é na tendência de alta quer dizer uma tendência de alta essa vela aqui veio tocar aqui embaixo ou seja comprovando aqui que essa é essa aqui veja só tem uma vela vermelha depois duas velas verdes mostrando força de alta força de alto então essa vela de um pico aqui embaixo aí eu entrei e estamos a favor da tendência ou seja um toque na na lta top ver se tem mais algum aqui aparecendo aqui eu não quero como lua ali vamos ver se isso aqui vai trolar essa daqui para trolar isso aqui para trolar é vamos ver o resultado dessa acredito que essa aqui vai deve dar boa e essa aqui deve trolar apita assim vários assim ao mesmo tempo já não é um bom indício não é um bom indício não sai fechando para de começar a apitar aqui porque eu entrei porque ele tinha feito um chegou num topozinho fez um processo de reversão é confirmou com essas duas velas aqui confirmou com essa vela daqui seja uma vela aparentemente forte tá vendo sem deixar pouco um pavio descendo então essa vela que eu acreditava que ele iria fazer o pullbackzinho e tocar e retrair porém não tá sendo acontecendo isso então mas faz parte também dessas operações operações da gente levar longe também importante a gente mais acertar do que errar em si aqui eu sabia do risco é um risco maior do que por exemplo essa daqui essa aqui o risco é bem menor de levar longe porém pode levar longe por que bem menor porque a gente tá numa na favor da tendência tá vendo a favor da tendência as duas últimas velas comprovaram a tendência e aí a gente pode levar longe ou não mas a probabilidade de levar em aqui é muito muito maior que leva longe beleza então vamos ver aqui qual é seu resultado aqui é já que eu já era até vender já porque eu sei que aqui eu tenho condições de eu ganhar fechar esse par e aqui vamos ver o que dá será que vai trolar no final outro lá no final vamos ver aí o que 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 ela vai dar de resultado para gente aí ó trolando no final tá vendo tempo todinho vocês viram que ela tava aqui em cima e agora começou a testar então possa ser que ele der game mas vai da game vamos torcer aqui para dar vitória e deu boa deu boa e é ficou da tendência sempre sempre ficou da tendência essas sacadas aí é só uma pontinha do iceberg tô preparando conteúdo top para vocês aí nas próximas semanas eu vou lançar uma paradinha show de bola aqui cara vai ser o melhor do mercado eu tenho certeza que vocês vão gostar fiquem atentos aqui no canal que vai ser uma parada muito muito top para vocês beleza se gostou do conteúdo deixa aquela moral se inscreve aqui no canal tem o Sininho porque quer ficar ligado nesse tipo de vídeo aqui e vai ter uma semana que vai sair vídeo todo dia então fica ligado e ative no Sininho beleza tô ficando por aqui abração